Olha, pra gente começar a semana com um pique mesmo, sabe o que a gente gosta de tratar assuntos sérios aqui no programa? E hoje a gente escolheu falar da ditadura da beleza. O que é a ditadura da beleza? Como você encara a ditadura da beleza? Será que a gente tem que seguir esses padrões? Ou a gente tem que ser feliz? A gente vai entender tudo isso com o cirurgião plástico Marcelo Nório. E nada, seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Carol. Prazer em recebê-lo. Obrigada por estar aqui pelo convite. Na verdade, o prazer é todo nosso, porque com essas explicações a gente tem umas imagens muito legais, super interessantes pra mostrar aqui. Eu queria, pra gente introduzir o assunto, pra gente iniciar. O que é hoje a ditadura da beleza? Como a gente tem que encarar e entender quando a gente coloca assim, ditadura da beleza? O que é isso? Primeiro, a mídia hoje em dia vem impondo a sociedade que todo mundo tem que ser belo, todo mundo magro, mas isso é apenas uma minoria da sociedade, enquanto a maioria da população não se encontra nesses padrões de beleza. Entendi. Mas o que é ser belo? Ser belo é uma sensação que causa um bem-estar na pessoa que está vendo. Ah, entendi. É uma sensação cognitiva. Tá. A pessoa que está recebendo, está vendo, sente uma harmonia. Às vezes a gente não consegue nem descrever o que é ser belo. Ah, então, falar assim, ditadura da beleza e ser belo, a gente não sabe exatamente qual o significado, né? É algo que cada um sente quando olha para alguma coisa. Exatamente. E identifica que aquela coisa, para ele ou para ela, é algo belo. Exatamente. Os padrões humanos para beleza podem variar conforme a localização, a geografia, o tempo. Ah, tudo isso, é verdade. E até com a cultura. Por exemplo, antigamente, na Antiga Grécia, você vê as esculturas, são todas mulheres gordinhas. Sim, com curvas, né? Tem curvas. Hoje em dia, esse tipo de mulher não se encontra nos padrões de belezas atuais. Até na década de 40, 50, atrizes como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, talvez num concurso de beleza, de modelo, hoje em dia, não se enquadrariam nos padrões. É, não sei, porque são lindas. É estranho a gente pensar hoje nisso, mas, de fato, não tem aí as mesmas características hoje de modelo. Exatamente. E mulheres que estão aí estampadas nos desfiles, nas revistas, né? E que são... Sim, podem mudar também com o tempo. Por exemplo, antigamente, na década de 80, se preconizava uma magreza excessiva. Até atrizes como Kate Moss. Até demais, né? Até demais, exatamente. Hoje em dia, os padrões já mudaram. E a anorexia, nossa, é algo que a gente trata com maior cuidado que a doença, né, doutor? Exatamente. Até no conceito de cirurgia plástica, os padrões vêm mudando. A gente vem... No Brasil, a gente preconizava o bumbum. Hoje em dia, vem a cirurgia de prótese mamária, já passou, é a cirurgia mais realizada no país. Ah, jura! Então, né, o silicone... O silicone hoje... No seios, hoje, tá ganhando aí. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho, já volto, pra gente mostrar aqui algumas imagens, né, que a gente separou, pra esse papo. Se você quiser participar, vai mandando a sua mensagem, pro meu Twitter, arroba caro__minhoto, ou pro nosso IP, eu vou serbonito.com.br. E eu vou deixar uma pergunta pra você, que é a seguinte. Você acha que hoje as pessoas conseguem... Vou deixar no ar a pergunta, tá, doutor? Sim. Na volta, você me responde. Conseguem separar um pouco essa ditadura da beleza e conseguem pensar na alegria, na felicidade, ou que, de fato, as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra. E todas elas, sejam homens ou mulheres, porque esses padrões têm para os dois sexos, vão atrás exatamente do que está sendo dito, o que está sendo cobrado da sociedade. Você já me conta, porque você, claro, tem uma outra observação e mais informações pra passar pra gente. Daqui a pouquinho, tá bom? Já volto, doutor. Mas eu deixei uma pergunta muito importante para o nosso convidado, que é o doutor Marcelo, que é cirurgião plástico, que hoje está falando sobre a ditadura da beleza. Doutor, eu deixei a seguinte pergunta. Hoje, as pessoas conseguem separar ditadura da beleza de quero ser feliz, ou as pessoas confundem e acham que seguir a ditadura da beleza já é ser feliz? A mídia, hoje em dia, nos bombardeia por todos os lados. Então, a gente está o tempo inteiro sendo exigido de alguma forma. Você vê na televisão só corpos esculpidos, em academias, pessoas bonitas nas novelas. Toda hora que a gente liga a TV, pra onde a gente olha, as propagandas de jeans, outdoors, tudo são pessoas bonitas. Então, as pessoas se sentem pressionadas a ter um corpo bonito. Agora, onde entra a saúde e a qualidade de vida nesse assunto da ditadura da beleza? Porque muita gente precisa realmente emagrecer, perder peso, porque tem que entrar aí, ficar saudável, né? Antes de tudo, eu acho que a pessoa tem que ser feliz. Tá. Eu concordo com você. Diretora está me dizendo... Já está acabando o programa? Está acabando a nossa primeira parte. Doutora, eu vou te dizer o seguinte. Vamos deixar esse assunto, por enquanto, aqui. Você vai voltar e a gente vai fazer essa ditadura da beleza com algumas belezas. Tá bom? Você volta. Fico combinada. Obrigada por ter vindo. Você quer cirurgião plástico?